E os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para votar a proposta que inclui os estados na nova Previdência. Quem tem as informações é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o Legislativo avança mais um pouco aí na definição de prazos para a votação das propostas que tratam da reforma da Previdência. Como você disse ontem, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado e Davi Alcolumbre estiveram juntos e decidiram concluir até o fim do ano a votação da chamada PEC paralela. É aquela PEC que trata somente das sugestões de mudanças ao texto aprovado aqui pelos deputados e que tem como principal ponto a inclusão dos servidores dos estados e municípios. Pela sugestão que já foi apresentada pelo relator Tasso Gereissati, essa inclusão teria de ser feita pelas próprias assembleias legislativas com aprovação de leis ordinárias e não por mudança constitucional, o que acabaria facilitando aí essa aprovação, já que o quórum exigido não seria tão alto. E lembrando, aquela outra proposta que foi aprovada aqui no plenário da Câmara, continua tramitando lá no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça. Essa semana o relator Tasso Gereissati leu o parecer e na semana que vem, na quarta-feira, esse parecer será votado na comissão e até o dia 10 de outubro será concluída, então, essa tramitação no plenário da Casa com a votação em dois turnos. Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações.